Você está pensando em adotar um cachorro Shar-Pei? Neste vídeo do Perito Animal, explicamos tudo o que você precisa saber sobre esta raça de cachorro. Descubra suas origens, características, saúde e muito mais. O Shar-Pei é um cachorro de origem asiática. Estima-se que tenha nascido no Mar da China Meridional durante a Dinastia Hang. Seus ancestrais são o mastim tibetano e o Shao Shao. Acredita-se que seja uma das raças chinesas mais antigas que existem e alguns afirmam que a raça já existia no ano 200 antes de Cristo. Também acredita-se em uma possível origem tibetana. Descubra outras raças de cães asiáticos no vídeo que deixamos aqui acima. O Shar-Pei é um cachorro de médio porte, compacto e robusto. Mede cerca de 44 a 51 centímetros até o garrote, tamanho que pode variar dependendo do sexo. Por outro lado, pode pesar de 18 a 30 quilos. Sua característica física mais conhecida é o formato da pele, cheia de rugas e um tanto oleosa. Outras características são orelhas pequenas, olhos escuros e cauda redonda. Além disso, existem Shar-Pei em todas as cores, azul, cinza, branco ou creme. Em relação a sua personalidade, ele tem um temperamento peculiar. Por um lado, encontramos um cão calmo, tranquilo e muito leal. Carinhoso com os parentes, a quem cuida, respeita e protege acima de tudo. Geralmente, é um cão relaxado e obediente. Por outro lado, é um cão algo independente. Não necessita da atenção constante que as outras raças requerem. Quanto aos cuidados, o Shar-Pei necessita de uma alimentação rica e de qualidade. Se possível, a base de peixe e arroz. Isso ocorre porque o Shar-Pei tem um estômago muito sensível e é propenso a alergias. Rações à base de peixe e arroz fornecem melhor digestabilidade. Por outro lado, devemos saber que não é recomendado dar muitos banhos no Shar-Pei. O ideal é fazer isso a cada mês e meio. Isso ocorre porque água e sabão removem a camada de gordura corporal que ele possui, que o isola e protege. Devemos estar atentos para secar bem o cachorro após o banho ou após um passeio na chuva, principalmente no espaço escondido entre as rugas, onde os fungos tendem a afetar mais. Se você quer conhecer outras raças de cães com rugas, não perca o vídeo que deixamos para você no cartão. Embora o Shar-Pei aprecie muito o calor fornecido pelo sol, devemos tomar precauções para evitar queimaduras solares. Da mesma forma, será conveniente protegê-lo adequadamente do frio com casacos. Falando em saúde, podemos dizer que o Shar-Pei possui uma pelagem muito peculiar, conhecida como pele de cavalo, por ser curta e muito colada ao corpo. Ele também tem uma camada mais espessa de gordura, ao contrário de outras raças. Esses detalhes, somados aos sulcos, que causam as dobras, favorecem o aparecimento de fungos e outros problemas relacionados à pele. Secura, dermatite ou entrópio são outras doenças relacionadas às rugas que podem afetar ele. Outra doença conhecida que esta raça pode sofrer é a febre Shar-Pei. Revisar regularmente seu estado de saúde e ir ao veterinário a cada seis meses será uma boa medida para prevenir esses problemas. Para educá-los, temos que levar em conta que ele é um cachorro inteligente, embora às vezes possa ser um pouco teimoso. Temos que trabalhar ativamente em sua educação e treinamento para que ele fique sociável e carinhoso. Durante a fase de filhote, devemos socializá-lo com diferentes tipos de pessoas, animais e objetos para evitar medo ou agressividade no futuro. Por outro lado, sua inteligência vai nos ajudar muito em seu estágio de treinamento. Devemos ser capazes de ensinar-lhe os comandos básicos de treinamento. São elementos essenciais para sua segurança, para que nos obedeçam e também nos ajudem a criar um forte vínculo emocional com o cachorro. Nunca devemos usar o castigo físico, e vamos basear toda a sua educação no reforço positivo. Se você quer conhecer outras raças de cães e suas características, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E aí, vai adotar um Shar-Pei? Qual será o nome dele? Até a próxima, peritos e peritas!